Olha a cara de tristeza dos meninos Vocês estão tristes? Muito Muito, né? Nossa, demais Eita, sabe que mamãe vai ficar dois dias fora? Sim Você vai ficar com quem? Com Brian e Marche Com Brian e Marche? E papai? Papai, sim Sim Mamãe vai no aéreo? Sim Mamãe vai no aéreo? Mamãe vai no aéreo? Mamãe vai no aéreo? Piscou e onde estou? Estou na Suécia. Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Acabei de chegar na Suécia, vim passar dois dias em Estocolmo, depois eu falo para vocês o que eu vim fazer aqui, não reparem, estou toda suada porque corri demais, minha gente, corri demais nesse aeroporto para conseguir pegar esse ônibus que eu já tinha comprado o bilhete, falta cinco minutos para o ônibus sair e nossa, esse aeroporto aqui é gigantesco. Eu estou aqui suada, está grudando aqui a camisa. Mas enfim, gente, eu vou tentar gravar um pouco para vocês dessa minha aventura, como vocês estão vendo, eu estou sozinha, a turminha ficou em casa, na Suíça, mas eu vim fazer algo super legal e vou compartilhar com vocês o que eu puder compartilhar. Porque hoje é que dia, hoje é quinta-feira, amanhã eu farei algo muito legal, mas provavelmente não vou conseguir gravar, mas enfim. Estou sentada logo aqui na frente, olha, peguei o Flexibus. Tem o trem também, que é só daqui do aeroporto, leva só oito minutos até Estocolmo, só que eu preferi pegar o ônibus porque eu quero conhecer, né, ver um pouco as paisagens. O ônibus, o trem vai muito rápido e eu não quero perder nada, então eu peguei o ônibus, né, do aeroporto para Estocolmo de ônibus de 35 a 40 minutos. Olha eu aqui novamente, minha gente, já estou com uma carinha melhor, porque descansei um pouco, estava morta, descansada, tomei um banho e vou sentar aqui para conversar um pouco com vocês. E, gente, o que a Ed está fazendo na Suécia, sozinha? Cadê a turminha do barulho? Porque eu já estou morrendo de saudade, gente, da minha turminha. Olha, gente, quem nos segue lá no Instagram, vão lá no Instagram porque lá é sempre atualizado. Então, quem segue lá já sabe o que eu estou fazendo por aqui e vão lá, tá? Vou deixar meu arroba passando aqui na telinha. Muitos de vocês sabem que eu fiz a formação em consultoria e coach de imagem. Eu fiz a formação completa e foi mais de um ano estudando. Eu vim para a Suécia para fazer uma atualização, nenhuma parte que eu fiz do curso que é em coloração pessoal. Então, são dois dias dessa atualização com técnicas inovadoras. Então, eu achei que valia muito a pena, né? Eu vim até aqui, me deslocar até aqui para fazer essa atualização. Porque eu quero, quando eu começar a trabalhar, eu quero começar assim, com novas técnicas, sabe? E eu conheci uma brasileira no curso que eu fiz, que ela é daqui da Suécia. Então, ela me convidou para vir, né? Quando fosse fazer essa atualização, ela me convidou para vir para a sua casa. Então, eu estou na casa dela. Olha que gentil, gente. Ela foi muito gentil. Ela é uma brasileira. O marido dela é português. São pessoas assim, ó. Muito gente boas mesmo. E ela também, né? Vai fazer essa atualização. E vai ser amanhã e sábado. Hoje é quinta-feira. Amanhã, sexta-feira e sábado, né? Então, vai ser o dia inteiro. Eu não vou gravar para vocês, porque vai ser das nove da manhã às seis horas da tarde. Mas eu estou super empolgada, gente. Porque eu estou fazendo algo que estou gostando muito. É algo que eu sempre quis fazer. E quando eu quero... E quando eu começar a trabalhar, né? Ainda pretendo, ainda começar a iniciar em outubro a trabalhar como consultora de imagem. Eu vou atender online, presencial. E eu quero vir com as novas técnicas. Quero estar, assim, bem atualizada com tudo. Porque esse mundo, né? Cada vez vai mudando uma coisa. Então, a gente que trabalha nesse setor, né? Que começa a trabalhar, tem que ficar sempre atualizado. E eu achei que, pelo conteúdo que eu vi, né? E que eu fiz também, porque antes de vir para cá, né? Eu investiguei tudo sobre essa atualização. Se realmente funciona. E realmente é algo que funciona. Então, eu quero trazer para vocês. Quero trazer para as minhas futuras clientes. Coisa boa mesmo. Sou suspeita para falar. Mas, gente... Se eu vim até aqui, é porque eu acho que realmente vale a pena, né? Mas, enfim... E é isso, gente. Se eu conseguir filmar, mostrar um pouco aqui da cidade para vocês. Porque é muito bonita, gente. Eu estou encantada com essa cidade aqui. Eu fiz um giro pelo centro. Eu até gravei. E vou deixar aqui passando um pouco para vocês. Mas, eu vou ver se eu vou conseguir gravar um pouco no sábado. Amanhã, será impossível gravar. Olha a vista aqui. Da cidade de Estocolmo. Lotada aqui. Super movimentada. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito linda. Tchau, tchau. 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 Gente, agora eu vou correr para pegar o ônibus e ir para o aeroporto. Tchau, tchau. Não dá, não dá para ver tudo, é muita coisa, muita coisa linda, muitos pontos turísticos. E aqui está assim, olha. Parece formiga, lotado e iria voltar com toda a família. Olha para isso gente, olha ali. Tipo ah, está tendo comemoração em alguma coisa ali. A mudança da guarda. Vamos ver se dá tempo para a gente passar lá rapidinho para mostrar, gente babado olha ali E aí gente, é a mudança da guarda Olha só É lá, deixa eu ver aqui E aí E aí E aí E aí Gente, olha como eu estou suada, correria doida, perdi o ônibus, faltando 30 segundos quando cheguei no portão O ônibus saiu, eu tive que esperar o outro Foi uma correria que vocês não imaginam, olha só, estou aqui suada E vamos lá né gente, eu vou voltar para casa, estou com saudade das minhas crianças Mas foi gostoso, esses dias aqui foi muito, muito bom gente, gostei demais, uma experiência incrível A Evandra, a família, realmente muito incrível, sou muito grata, primeiramente a Deus né E pelas pessoas que a gente encontra pelo caminho, porque realmente foi demais E como eu já falei para vocês né, eu conheci ela no curso que a gente fez junto E ela me chamou né, me convidou para vir para cá, para a gente fazer essa atualização né, juntas Foi maravilhoso gente, foi uma experiência incrível, incrível mesmo, olha só que agradecer Adeus a meu marido né, que me apoia sempre em tudo, graças a Deus E é isso aí gente, vamos voltar para casa E espero que vocês tenham gostado né, de ter acompanhado aí um pouquinho, porque eu consegui gravar Porque não foi para fazer um tour, eu vim mais para fazer esse curso E a gente vai voltar, eu quero voltar aqui, porque eu fiquei realmente muito encantada com essa cidade Eu achei muito, muito linda, tem muitos pontos turísticos aqui Obrigada a todos vocês pela companhia, um grande beijo e até a próxima Tchau gente, fui! Tchau gente, fui! Tchau gente, fui!